Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Tizen Sphere Program, Rise of the Dark Fog, e dessa vez para ver o que o jogo realmente nos reserva. O jogo passou de duas semanas para cá, desde quando ele foi lançado, duas ou três semanas eu acho, passou por diversos hotfics, teve várias alterações de balanceamento e prejudicou bastante o que a gente vai tentar fazer agora. Quem começou antes desses balanceamentos que foram feitos, acabou se dando melhor, e não vou falar para vocês, não está muito legal não o negócio para começar desse jeito que a gente vai começar aqui agora. A gente vai jogar na dificuldade máxima do jogo, certo, tudo aqui no talo, e o nosso maior problema vai ser, acho que esse Power Threat Factor, acho que é esse aqui, que é o desenvolvimento da fábrica, que aí é o consumo de energia e tal, e até mesmo o próprio movimento do Icarus influencia nesse aqui. Os outros aqui, os outros aqui, beleza, esses aqui é automático, tudo bem, mas esse Power Threat aqui, o ameaça através da força, do poder da minha fábrica, é o que está pegando muito, está embaçado, está quase impossível o consumo elétrico no começo da partida. Então vocês vão ter que ter paciência para a gente tentar fazer esse troço funcionar, e é claro, se é para ir no mais difícil, nós vamos no 3 mil por cento, né. Deixa eu dar uma randomizada aqui, tá bom. Eu tenho metadata para cacete, né, então metadata aí não é problema, mas eu não pretendo usar para fazer as pesquisas, eu quero ver se é possível, sem utilizar metadata, enfrentar os 3 mil por cento. Não é fácil, tá, não é fácil. Então vamos dar um start game aqui e ver o que o bendito jogo nos reserva. Deixa eu dar um skip aqui no prólogo, certo, vamos direto para o jogo. Tem que ter muita paciência, tá, porque o consumo elétrico realmente é uma paulada na ameaça. Então qualquer coisa que eu coloque para consumir eletricidade já vai me dar muita porcentagem, né. Deixa eu só colocar aqui, vamos colocar esse hidrogênio já para ser queimado, e já vamos para a pesquisa aqui. Eu quero já liberar de cara isso aqui, né, que eu sou obrigado já. Deixa eu tirar aqui a metadata para eu não acabar clicando sem querer. E aí depois desse aqui a gente já vai direto para matriz. Da matriz nós vamos para... Sistema de armas? Não. Precisa da metalurgia antes. Metalurgia, então vamos fazer o contrário. Primeiro metalurgia e depois... Então primeiro metalurgia, depois matriz e depois o sistema de armas. Certo? Com isso a gente já ganha um pouco de munição. Tá, vamos lá. O que eu preciso aqui fazer aqui inicialmente? Eu preciso encontrar... Ó, só para vocês terem ideia, tá vendo, eu já ganhei dois pontos ali. Do que são esses dois pontos aí, Marcelo? Ó, só de andar, só de andar já está subindo ali a XP. Aí se eu parar, aí para também. Olha lá, seis fica paradinho. Então vamos colocar aqui para fabricar isso aqui. Certo? Para fazer a pesquisa. Pesquisar. Então, fabricar itens... Antes não aumentava a XP, não aumentava a ameaça. Mas agora parece que está aumentando. Então teve várias mudanças aí. Eu não sei exatamente o que foi mudado. Muita coisa, pelo que eu percebi, não apareceu no patch note. Mas vamos ver o que a gente consegue aprontar, pelo menos nesse episódio, para ver se tem futuro. Aí, beleza. Aí agora eu preciso de material para continuar as pesquisas. Vamos dar uma olhada no mapa? Oita que eu estou parado aqui agora. Ah, tá. O Lucas me indicou um mod para iluminação que ele é automático. Então, se eu apertar aqui Alt e Apóstrofo, tem aqui Sunlight at Night. Então ele fica de dia o tempo todo. E se eu voar, eu volto. Eu não preciso ativar de novo manualmente. Ele fica automático com essa ativação. E ele não dá aquele bug visual. Pode ver que está tudo 100%. Então, mais uma vez, obrigado, Lucas, pela dica. Vamos procurar aqui um lugarzinho que tenha uma reservinha de cobre e uma de ferro inicial, pelo menos para brincar. É difícil encontrar com os recursos escassos. Não é fácil. Vamos ver se eu encontro aqui alguma coisa. Tem uma reserva de 38 mil de ferro aqui, mais 43 mil de ferro aqui. Caramba, cadê o cobre? Deixa eu procurar aqui. Espera aí. Eu dei uma olhada aqui por cima. Foi bem difícil achar porque eu não tenho a pesquisa ainda aqui da distribuição de veios. Mas aqui eu encontrei 33 mil de cobre, perto de 94 mil de carvão e perto de 23 mil de ferro. Infelizmente, os veios de ferro estão separados. É que eu só vou conseguir pegar 5 com a extração. Certo? Fora isso, tem mais um aqui para baixo. Onde foi que eu vi? Aqui, tem este aqui, que tem 41 mil de ferro. Cadê o cobre que estava aqui perto dele? Já me perdi. Aqui, 26 mil de cobre com mais 41 mil de ferro. Aqui e carvão aqui ao lado. Um veio de carvão aqui. Com 104 mil de carvão. Este aqui me parece mais interessante porque eu tenho mais área de construção. Só fica faltando a pedra. Tem uma fonte de petróleo aqui. Tem mais ferro aqui do que cobre. Mas eu vou precisar de mais cobre, na verdade. Tem mais 38 mil de ferro aqui. Tem pedra aqui, relativamente perto. Carvão perto do ferro, perto do cobre. Eu vou vir para cá. Vou ir para baixo. Vamos lá. Naquela direção. Bom, beleza. Só de andar até aqui, já foi para 1.1%. Então, o que eu vou aprontar aqui? Vamos colocar aqui. Esse cara aqui. Tentar pegar o máximo possível. Porque quanto mais eu pego. Aqui, 8. 8 está bom. Certo? E a partir do momento que eu colocar. Isso aqui. A porcentagem começa a estourar. Agora, está vendo? Olha o aumento lá. 71, 78, 86, né? Olha lá. 0.2, né? Está dando 0.2 aqui de consumo. Isso porque nem está no... Às vezes bate o máximo aqui, né? Depende da turbina. Mas a turbina está 100%. Da força. Certo? E isso aqui é relacionado à quantidade de energia que está sendo consumido. Deixa eu ir pegando aqui, ó. O material. Isso aqui é relacionado à quantidade de material que está pegando. Será que eu consigo puxar um fio para cá? Não, não dá. Olha, está vendo que a turbina estava mostrando ali que a carga já estava acima? Que a eficiência fica mudando aqui. Mesmo com a eficiência do vento em 100%. Só que aqui é o seguinte. Quanto mais material eu tiro daqui de dentro. Está vendo? Mais energia consome. Então uma turbina só, ela não consegue lidar acima de quanto? Ela não consegue. Ela tem problema. Acima de... 20, 21, 22, 23. Porque vai diminuindo a quantidade, está vendo? E aí consome aqui, está vendo? Acima de 40, ele já começa a diminuir. Então eu vou pegar aqui uma certa quantidade aqui de ferro aqui. De minério de ferro, né? Acho que até uns... Uns 200, né? Porque eu vou ter que fazer muita coisa na mão. Então vocês vão ter que ter tanta paciência quanto eu. Porque não vai ser fácil, vai ser demorado. E eu vou precisar fazer muita coisa na mão para evitar esse aumento de ameaça. Até que eu tenha uma quantidade razoável aí de... De defesa. Deixa eu ver... Acho que aqui está bom, né? Tá bom, agora vamos tirar o material daqui. Tirando daqui para tudo. Né? E agora eu vou tirar do cobre. Agora eu trago o material para cá. Dá para pôr aqui. Aqui eu consigo quantos veio? 7, tá bom. 8 seria melhor, mas 7 tá bom. E aqui é a mesma coisa. Vamos aqui até uns 40 de ameaça. Por quê? Porque eu sou obrigado a extrair o material. Eu sou obrigado a extrair com eletricidade? Não. Eu posso extrair na mão. O jogo não me obriga a extrair o negócio com eletricidade. Se eu extrair na mão, eu não vou aumentar tanto a ameaça assim. Só que eu vou demorar muito mais. Porque de qualquer maneira eu vou ter que fabricar um monte de coisa na mão. Então eu já quero ir adiantando aqui. Eu devia ter feito isso com o ferro também, né? Ter extraído com o ícaros ao mesmo tempo. Então eu vou tirar aqui uns 200 de cobre. Que deve ser o suficiente aqui para estartar. Tá, acho que tá bom. Quase 40% aí da ameaça. Vamos remover aqui. Certo? E agora eu começo as fabricações. Então eu preciso de 10 estatores. Pera aí. Aqui eu preciso de 10 estatores. Estão aqui. 10. Eu preciso de 10 placas de circuito. Só pôr 5 aqui que ele produz 2 por vez. Certo? Aí para a próxima pesquisa. Não é nem para vir para cá. É só para pôr o mouse em cima. Eu preciso de 10 e 10 de novo. Certo? Então 10 e 10. Certo? E aí para a próxima pesquisa eu já vou precisar de 20 matriz. Mas ainda não tenho como fazer isso. Mas eu já posso ir adiantando, né? Porque cada matriz vai placa de circuito e estatores, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, para pôr mais 10 estatores e mais 10 placas de circuito. Que seriam 20, né? No total. Certo? E agora é só esperar. Eu posso ir pegando recursos na mão enquanto isso, né? Que seria tipo, por exemplo, pedra que eu não tenho aqui em volta. Pegar carvão também. Eu já coloquei aqui para queimar, beleza? E aí eu posso ir pegando essas coisas aqui, ó. De qualquer maneira eu vou precisar fazer esteiras, baús, né? Mas eu já posso ir adiantando aqui alguma coisinha. Carvão também seria interessante eu já pegar uma certa quantidade. Então enquanto vai fazendo isso na mão, vamos extrair um pouco de carvão aqui, ó. Será que aqui eu consigo uns 8? Aqui dá 8, ó. 8 é bom. Vou colocar aqui e fazer uma extração de carvão até 50%. Certo? Ah, Marcelo, por que você não faz mais turbina para aumentar? Porque quanto mais energia eu consumir, mais rápido vai subir a ameaça. Então não adianta eu querer ficar intercalando o que vai ser feito. Aí, beleza. Agora eu posso fazer... Dá para fazer 100 matriz com a quantidade de material que eu tenho. Deixa eu ir pegando aqui o carvão. Que eu vou usar isso aqui para queimar no ícaro, né? Eu vou fazer... Eu vou ir direto para isso aqui, ó. Deixa eu só liberar aqui, ó. Eu preciso disso aqui. Certo? Da fábrica. E depois já vamos para... Não, espera aí. Que ainda tem aqui na frente. Isso aqui é a logística básica. E a gente vai direto para a energia térmica. Certo? Pega o material. 50%. Já de ameaça. Vamos até 60? Que aí fica 20 de cada, né? 20 ali, 20 ali, 20 ali. Enquanto isso dá para ir pegando o carvão aqui também na mão. Aí, boa. Olha o carvão como pega rapidinho. Extração do carvão. Deixa o ícaro torar aí. Beleza, 60% de ameaça. Tá bom. Pode parar aí, cara. Quanto deu aí de carvão total? Deu quase um tanque cheio. Olha aí, ó. Porque já estava no meu último rod já de... De hidrogênio. Certo? E aí os itens continuam sendo fabricados. Ah não, já fabricou tudo na mão. Então agora vamos para as matrizes. Eu preciso de... É... 20 dessa. E aí depois mais 10 placas. Então vamos direto aqui, ó. Vamos fazer a pesquisa. 10, 20. Né? Um minutinho. Certo? 13 minutos para fazer a primeira matriz azul. E aí depois eu preciso de mais 10 placas de circuito. Pode fazer 20. Não tem problema. E... Engrenagens, né? Já põe para fazer 10 direto. Por que eu parei de extrair carvão? Pode deixar extraindo, põe enquanto vai fabricando. E... Aí depois... Disso. Aí tem isso. São mais 10 engrenagens. Eu fibantei para fazer 20 placas já direto. Aqui. E aí por último, thermal power. Eu preciso de 30 desse aqui. Então é 10, 20, 30. E aí a gente vai ficar parado agora. 5 minutos esperando isso acontecer. E pegando carvão. Deixa atorar aí. Paranense, deixa eu aproveitar e botar na sequência aqui. É... O upgrade do Mecha Core. Né? É... O que eu preciso? Eu preciso do carvão para... Deixa eu ver. Eu precisaria desse aqui, ó. Para liberar essa daqui. Então pode pular. Não vai dar para fazer agora. Vamos liberar. Depois do Mecha Core. Eu precisaria do... É esse aqui. Nem adianta, né? Eu precisaria do motorzinho. 64% da ameaça. Tome carvão. Ó, já vai terminar a pesquisa da... Balística. Sistema de armas, né? Na verdade é o nome. E aí eu já encaixo isso aqui. Para o Ícaro. Pronto. Agora eu já tenho uma defesinha aí. Pelo menos inicial. E já posso fazer minhas próprias torres. Certo? Só que tem... 200 segundos aí na frente aí de produção. Para eu liberar a energia térmica. Porque aí eu vou ter energia para manter as torres funcionando. O tempo que eu precisar. Né? E aí para fazer munição. Lembrando, né? Que equipamentos em modo de espera consomem energia. E isso faz a ameaça aumentar também. Né? Então não dá para ignorar essas coisas. Ó. Beleza. Agora eu tenho minhas próprias fábricas que eu posso construir. E deixa fazer o restante das pesquisas. Bom, agora aqui eu acho que já é importante a gente começar a se preocupar de onde eles vão vir, né? Eles provavelmente... Levando em consideração que a minha posição é essa. E aqui é longe pra caramba. Eles provavelmente virão por baixo, ó. Tá? Eles vêm em linha reta, ó. Então eles provavelmente vão vir nessa posição aqui, ó. Então aqui eu tenho uma boa área aqui para montar uma defesa mais ou menos aqui, ó. Me parece que ali é o local certo para montar a defesa. Já fiz 10 cubos. Já está terminando ali. E tome carvão. Falando de carvão, acho que tá bom pegar mais um pouquinho de pedra que eu vou precisar. O problema é de pegar pedra que eu vou ter que ficar andando, né? E aí vai aumentar a ameaça ali. 70% já quase. Mas estamos indo bem. No princípio tá bom o nível de ameaça com a quantidade de pesquisa que nós temos. Terminando essa pesquisa, eu ganho um gerador, né? Então faz sentido fazer essa pesquisa o quanto antes. Porque energia gerada não aumenta a ameaça. O que aumenta a ameaça é a energia consumida. Então ter um gerador que consegue suprir a minha fábrica inicial sem falhas, né? É muito mais importante do que fazer várias turbinas de vento aqui à toa. Né? Tem que ficar colocando um monte de turbina de vento. Não faz sentido. Então é melhor você ter uma defesa montada. Certo? E com uma capacidade energética pra segurar essa defesa. Eu achei que eu abri sem querer aqui. Como é que tá aqui? Beleza, falta quase um minuto. Menos... Um pouquinho mais de um minuto. Aí depois eu vou precisar do Mecha Core, né? O Mecha Core eu preciso de 20 placas e 20... Tá, 20 de cada. Então põe aqui. 10, 20. E põe aqui 10, 20. 70%. Bom, vamos lá. Acho que já dá pra começar a montar aqui a defesa, né? Deixa eu ver quanto tem aqui. Eu tô com 80 de ferro. Tem carvão suficiente no ícaro pra queimar combustível. Vamos achar aqui uma boa extração de cobre. Acho que aqui dá 9, hein? Acho que aqui dá 9. Aqui... 8, 9. Aqui, ó, 9. Pronto. Certo. Aí eu vou precisar do quê? Eu tenho 3 Arcs Melter. Vou precisar de mais um. Vamos precisar de Sorters. Já vou meter pra fazer 10 Sorters aqui de uma vez. Certo. Mais umas 30 esteiras. Por que não? É, fábrica eu já tenho uma. Um baú, né? Um baúzinho. Faz logo 2, vai. Começar a montar isso aqui. Vou utilizar uma esteira só em linha reta. Então ela vai sair por aqui, né? Aqui, ó. 1, 2, 3. Ixi, não dá pra pôr aqui. Ah, não tem o item. Aqui. 4. Puxar a esteira daqui de dentro. Que vai vir até aqui. Na verdade não precisa ir até aí, não. É uma mais, certo? Ela vai puxar um cobre pra cada. Assim. O MecaCore foi pesquisado. Tá certinho. Aqui a receita vai ser cobre, claro. Que eu preciso de municione. Aqui, 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 e aqui. Eu preciso desse cabra recebendo esse material. Será que vale a pena eu colocar pra receber direto? Não, acho que não. Acho que é melhor com sorte. Colocar ele aqui, ó. Fazer baú já. E daqui, nós puxamos para cá. E para cá. Você e você. Você e você. E... Você e você. Certo. Isso tudo caindo no baú, que ainda não tá pronto. A ameaça vai vir daqui, né? É. Que é o lugar mais próximo. Acredito que as três vão vir daqui. Eles não vão dar essa volta toda por baixo pra me pegar aqui, ó. Não faria sentido. Mas também se fizer, eu me lasquei, né? Vou montar uma defesa aqui, ó. Então vamos sacar da esteira pra lá. Eu vou botar o baú puxando o material direto. Colocar aqui, ó. Vou colocar o baú aqui. 77%. Vou colocar o baú aqui ou aqui. Eu quero usar esse baú também pra colocar energia. Puxa aqui, puxa aqui. Vou colocar já a energia carvão. Aqui. E a gente puxa as esteiras lá pra frente por aqui, ó. Aqui eu não vou conseguir tirar. Puxa aqui. Eu só preciso de duas, né? Então puxa daqui pra cá. A gente vai até... Acho que aqui tá bom. Tem coisa sendo feita? Não, mas deveria. Esteiras, né? É, esteiras. Vai faltar ferro, eu acho. Tá, e aqui eu vou colocar esse carvão. Ainda vamos puxar. Deixa eu travar esse carvão aqui. Três slots de carvão travado. Ih, faltou o sorter. Faltou ferro mesmo. Tem que lá extrair mais um pouco de ferro. Deixa eu tirar esse cara daqui. Vamos lá. Então eu já tô sabendo que precisa de pelo menos estartar uns... Uns 350 de ferro pelo visto, né? Essa conta eu não tinha feita ainda, não. O que precisa mais ou menos. Então precisa de mais ou menos uns... Deixa eu pôr pra extrair aqui também ao mesmo tempo. Aqui eu já vou pegando tudo. Ó, 80%. Vamos até uns 85. Vamos até pegar 100. Até pegar 100 de ferro. Tá bom. Deu. Parou. Vou com mais de 85. Agora sim, vamos lá. Preciso de mais sorters. Pode ser mais 10. Acho que vou precisar de mais esteiras, pelo visto. 18. Põe mais 10. Vou precisar de antenas, provavelmente. 2, 3, 4. Que eu preciso levar energia pra lá. Tá. Aí aqui. O filtro aqui vai ser munição, né? Munição. Você vai fabricar... Munição. Vocês vão fabricar as placas. Deixa eu colocar aqui já a extração. Onde que era? Cadê o 9? Era aqui o 9, não é? 8. 7, 8. Cadê o 9? Será que é essa esteira aqui que tá me atrapalhando? Aqui, 9. Porra, foi difícil, mas achei de novo o spot. Daqui pra cá. Mais um sorterzinho aqui. Peraí, deixa eu copiar esse aqui. Que ele já vem filtrado, né? Não, não vem. Tem que copiar o filtro. Acho que aqui eu vou pôr 3. Pra repor rápido. Copia e cola. Tá, o carvão já tá aqui dentro. Assim que ligar, já estarta tudo, né? Certo. Aí aqui eu vou puxar... Acho que eu vou puxar pro lado esquerdo, né? Porque a fábrica tá desse lado aqui. Depois eu ponho um splitter aqui. Puxar mais ou menos até aqui, ó. 16. Ah, só faltou as torres, né? Só deu pra fazer uma. Preciso de mais ferro. Fazer mais uma extraçãozinha de ferro? Em cima da hora, assim? Tem que fazer na mão essa extração aqui. Preciso de quanto de ferro pra cada torre? 20. Duas. Porque se eu colocar pra extrair agora vai dar ruim. Já tá em 90%. Só deixei por último o mais importante só. Aí, 3. Fazer umas 5, né? É o tempo que eu preciso ficar extraindo. É o tempo da produção também, né? Então... Tá tranquilo. Deixa ele aí. Deixa o menino. Pronto. Botei 5 na fila aqui pra fazer. E vou ficar extraindo ferro aqui até... Ó, o cobre sobrou ainda. Sobrou, então, extrair 200 de cobre é muito no início. Tem que extrair... 150, vai, de cobre. E 400 de ferro. Pra fazer a primeira vez. É só acumulando conhecimento aqui, né? Só acumulando conhecimento pro futuro. Tá bom. Extrair manualmente aqui 70. Já tá em 94% da ameaça. É... Vamos lá. 4 torres. Seria interessante eu já colocar esse... 1... 2... 3... 4... Vai caber mais uma aqui? 28 segundos. Acho melhor eu distribuir essa munição que eu tenho aqui neles, né? É... 3 pra você. 3 pra você. 2 pra você. E 2 pra você. E eu fiquei sem? Dividi aqui. 2 pra você e 1 pra mim. Que aí são 5 tiros na minha mão. Ih, faltou uma torre. Ah! Maldita! E energia, né? Pra isso aqui. Então... Uma torre e alimenta 5? Alimenta 5. 1 aqui. E 1 aqui pra levar energia até lá. Eles vão estar energizados. Já vai começar a fabricação. Pra estartar tudo aqui é só eu colocar esse cabra aqui no chão, né? Se eu colocar no chão já vai vir ameaça. Vamos ver. Pimba! Energizou. Ih, faltou energia aqui, ó. Pra alimentar tudo. Pronto. Aí, agora sim. Já puxa o carvão. Já energiza tudo. Tudo fica 100%. Já começam as produções. E já começa a vir munição pra cá. Cadê os cabra? Olha lá. Falei que eles vinham por aqui. Isso, bala deles. Faltou munição aqui. Ok, mas já vai começar a vir pra cá, já. Podia fazer um pouco de munição na mão também, né? Vacilei. Oh, sai pra lá, mano. Tá atirando em mim aqui? Respeita a minha história. Pronto. Tranquilo. Tá. Um já curou a ameaça. Tá vindo mais um... Mais uma gangue. Easy peasy. Tenho que ficar perto aqui pros meus drones me salvar. Pode vir a próxima. A gente tá vindo duas juntas. Munição saindo. Ok. Putz, chegaram ao mesmo tempo mesmo. Vou tentar trazer eles pra cima de mim. E aqui, aqui, ó. Eu tenho munição ainda? Ok. E tá vindo mais 10. Ué, eu não coloquei pra fazer? Pronto. Bala neles. Bala neles. Ok. End. Tá. Parou tudo. Cancela. Parou tudo. Para de consumir energia. Para tudo. Ok. Agora temos tempo pra respirar. E começar a pensar nos próximos passos. Né? Parou tudo aqui agora. Beleza. O que que eu ganhei aqui de itens desses caras, ó. Ó. Já ganhei aqui. Esse aqui é importante, ó. Que aumenta a velocidade de produção na mão das coisas. Né? Eu coloquei pra produzir ali munição. Fazer o seguinte, ó. Então aproveitar que tem essa quantidade de munição na mão. E já faz o restante. E eu distribuo nas torres já. E já fica as torres já todas cheias de munição. Mas eu acho que pro primeiro episódio tá de bom tamanho. Aguentamos aí o primeiro ataque. Né? É... É demorado. Não tem jeito. Agora o ideal mesmo seria o quê? Seria eu ir pra... Em termos de pesquisa. Eu não sei se ainda dropa. Porque eu já tô no nível 10 já. Aqui, ó. Pra eles dropar os itens. Ó, eles já droparam isso aqui. Né? Que é o que eu tenho nesse mapa aqui disponível. Se eu colocar automático. Aqui, ó. O pick up. Se eu não me engano. Se eu pôr automático. O pick up. Aumenta a quantidade de drop. Eu não sei se é esse. É, esse aqui só dá pra anular, né? Esse aqui. Pegar todos ou dropar todos, né? Mas se eu mirar... Eu não sei se é mirando. Mas eu acho que é colocando ali no automático. Aumenta... É... A chance de vir itens. Porque como eu tô num modo escasso, né? De... De recursos. Isso me acarreta a dropar menos itens. Então o meu farm é bem menos eficiente. Já fiz toda a munição que tinha disponível. Certinho. Então, pra eu não produzir muito mais do que eu preciso. E não ficar gastando energia à toa. O que que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso... É... Deixar pra ficar produzindo só munição. Talvez se eu colocar... Isso aqui no chão. Não é o suficiente, né? Fica vermelho. Nada produz. E como nada tá produzindo. Pode ver que a ameaça não sobe. Como deveria. Porque... Os equipamentos não tão energizados da maneira correta. Tá vendo? Então a ameaça sobe bem na manhinha. A produção continua. Tá vendo? Fica tudo bem lentinho. Só que esses caras aqui, eles consomem energia, né? Enquanto tão... É... Em modo de espera. Então se eu tirar essa antena aqui... Eu diminuo o meu consumo energético. E aumento a produção aqui, ó. Certo? Só aí no próximo episódio a gente tá com continuidade. Por enquanto, tamo indo bem. A gente se vê lá. Valeu. Falou.